Segundo todas as tabelas estatísticas, esse é o killer mais medíocre do DBD. Só que tem um problema, não faz o menor sentido. Como é que um killer com insta-down, boa mobilidade e boa pressão de mapa está abaixo de outros assassinos ainda mais fracos do que ele? E é exatamente isso que a gente vai tentar desvendar agora. Esse aqui é o Oni, um assassino com uma mobilidade maravilhosa. É muito gostoso atravessar o mapa inteiro correndo no seu modo Super Saiyajin. Não é à toa que quando ele lançou, ele foi chamado de um Billy só que mais fácil de usar. O que é engraçado, pois não ironicamente, o Billy é um dos killers mais difíceis de se masterizar. Então, meio que qualquer killer de mobilidade poderia ser descrito como o Billy só que mais fácil de usar. Pra quem não sabe, o poder dele é bem simples. Ele é tipo um vampirão que precisa bater nos sobreviventes e pegar o sangue deles para poder entrar no seu modo Super Saiyajin Deus. Eu não assisto Dragon Ball desde o GT. Então, o que fica vermelho é o Saiyajin Deus, né? O Google não mentiria pra mim, eu acho. Pois é, depois de juntar várias bolinhas de sangue, você vai poder usar um botão pra ativar o seu poder e ficar com a super velocidade e a capacidade de dar insta-down nos sobreviventes. Ou seja, você consegue derrubar um survival mesmo que ele esteja totalmente curado. Bem, esse é um poder foda pra caramba, certo? Com certeza, Xablauzinho, mas ele tem dois probleminhas. Primeiro, por padrão, seu poder dura apenas 60 segundos. Então, ele meio que instiga o jogador a fazer o efeito bola de neve e tentar derrubar vários sobreviventes ao mesmo tempo. E convenientemente, o Oni é um dos poucos killers que conseguem derrubar múltiplos sobreviventes em uma lapada só. E o outro problema do poder dele é o fato que ele tem um controle meio duro, então pra fazer curvas fechadas, ele tem um pouquinho de dificuldade. Mas calma que a gente ainda vai voltar pra esse ponto. Ao menos no quesito pressão de mapa, eu diria que o Oni está perto do topo. Quase realiza. Eu daria uma nota 8 de 10 pra pressão do Oni, que só não é maior, pois o seu poder não dura muito tempo. E pelo fato que muitas vezes você vai ver um gerador quase terminando e não vai poder chegar lá, pois você ainda não pegou sangue o suficiente pra ativar a furia maoka e chegar lá correndo. Eu sei, é uma situação muito específica, mas acontece demais. Diferente do Hillbilly, ele não usa o seu poder a seu bel prazer. Mas e no quesito perseguição? Ah, é aí que as pessoas têm a visão errada do Oni. Tá certo que ele dá insta-down, ele é rápido e é maromba, eu sei. Mas geralmente, quando você encontra um Oni hoje em dia, ele provavelmente é extremamente lupável. Você só tem que forçar ele a dar umas curvas fechadas que ele vai passar direto, certo? Ou você só dá um 360 e ele erra facilmente como se fosse um Blight que não sabe flicar. Pois é, esse é literalmente o motivo do pessoal achar que o Oni é um killer ruim de perseguição, quando na realidade ele só está sendo mal utilizado. Olha, chablauzinho, não é à toa que o Oni era comparado com o Billy na época que lançou. Pois pasmem, o Oni pode fazer curvas também, o que os gringos chamam de flick. Durante a PTB, que é o Public Beta Testing, ou seja, é o beta onde o que ele é testado pela primeira vez, o Oni era um monstro insano, bicho. Qualquer um conseguia curvar com ele. Tanto que já parecia ser uma mecânica que foi feita de propósito só pra esse boneco. Porém, antes mesmo dele ser lançado, ele já foi nerfado no patch 3.4.2, que era pra supostamente melhorar a taxa de curva do Oni. Só que na realidade, isso acabou só limitando a velocidade que você conseguia virar ele. O que efetivamente acabou matando a habilidade mais legal que ele tinha, a de curvar. Então deixa eu ver se eu entendi, Matias. Com melhorar a taxa de curva, você quis dizer piorar a taxa de curva. Hum, agora eu acho que eu entendi. Não ironicamente, é literalmente isso. Pois é, os jogadores que tinham colocado algum tempo treinando o Oni na PTB, eles não gostaram nem um pouco o fato da Behaviour ter removido essa mecânica sem motivo nenhum. Clássico humor do Mati Okote. E obviamente, os jogadores de Oni, eles foram chorar no Twitter e no YouTube como eles deveriam. E em janeiro de 2020, a Behaviour lançou o patch 3.5.0, que removeu a limitação de velocidade quando fazendo curva, mas adicionou um limite do ângulo que ele conseguia virar. E por mais que não soe tão bom, isso aumentou um pouquinho o teto de habilidade do boneco. Então geralmente, você vai encontrar os Onis que são incapazes de curvar devido a esses dois patches, pois por mais que seja possível curvar, não é tão fácil quanto antes. Porém, num mundo que nenhum Oni sabe fazer curva, existe um cara que consegue dar os mesmos flicks do Oni antigo, só que hoje em dia. Pois é, xablauzinho, tem um segredo pra burlar a regra do limite de ângulo que você pode curvar. Basicamente, na hora que você for dar a curva, você vai olhar totalmente pra cima, você vai fazer a curva e só depois você vai voltar a mira pra horizontal e acertar o sobrevivente. Dessa forma, é possível burlar o limitador de ângulo e dar as curvas mais insanas como essa. É, bicho, não é mole não. Esse cara é o Lipe, eu achei ele no Twitter e ele é um dos melhores, se não for o melhor meioni que existe. Mas se você tá achando que é fácil fazer isso, você está completamente errado. Testa lá no Upub e me diz. Então, agora que você pôde entender o potencial máximo das curvas do Oni, fica fácil entender que ele só se encontra como um killer mediano nas taxas de mortalidade, devido a dificuldade que os jogadores têm de utilizá-lo no potencial total. Se a gente der uma olhada naquela tabela de Kill Rate de 2020, a gente consegue ver o Oni lá no meião da tabela. A mesma coisa acontece na tabela de 2021 com o Oni lá no meio, como também na tabela de 2022 a mesma coisa, o Onizão lá no meião. Aparentemente, ele consegue ser extremamente medíocre, que pra quem não sabe é um killer na média, mediano. E isso mesmo sem ele ter nada de medíocre. Pois na realidade, os jogadores só não conseguem utilizá-lo corretamente. É exatamente a mesma coisa que acontece com a Nurse. Você já percebeu que ela tá sempre baixa nessas tabelas de mortalidade? Pois é, isso não significa que ela é fraca. Obviamente, só significa que os jogadores não conseguem utilizar ela da melhor forma possível. Então já sabe, xablauzinho. Quem fala que o Oni é fraco, provavelmente é o mesmo brother que bota a culpa no controle quando ele perde pra ti no FIFA. Então fica ligado. No fim das contas, no quesito perseguição, eu diria que ele é uma nota 8 de 10 caso utilizado no potencial total. Ele é o bicho. Xablauzinho, é exatamente por isso que o meu professor de estatística dizia que era muito importante saber interpretar gráficos. Senão você vai sair por aí falando merda. E se nós podemos ter um killer vampiro sugador de sangue e você já se perguntou por que o DBD ainda não tem um killer voador? É o que discutimos no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. E aí